Desculpa fazer a pergunta, que não quer calar. Vocês não têm o que fazer na terça-noite, não? Na quarta-noite, para estar aqui na igreja? Na verdade, eu quero agradecer a sua presença, brincadeiras à parte. Eu vim para o fim de semana para uma cerimônia de casamento de uma sobrinha na Flórida. Estamos, na verdade, com a maior parte da família ainda reunidos. Aproveitamos para ter uma pausa, um break, uns dias de descanso, e aproveitei o início dessa semana para dar uma esticadinha para o lado de cá. Fiquei feliz que o pastor Marcelo, conversando com a equipe, aceitou o meu pedido, quando implorei para poder vir e estar com vocês. Implorar, não implorei, mas realmente Deus colocou no meu coração de que pudesse estar por aqui, que pudesse servi-los. Acho que a primeira vez estive por aqui, Paulo ou Juliana me lembra, acho que foi em 2016, só isso? 2015, 16, por ali. E Deus colocou no nosso coração um carinho especial por essa casa desde então. E eu diria que é mais do que um carinho. Eu tenho uma fé gigantesca para aquilo que Deus vai fazer através dessa casa, desse lugar. Eu sei que temos visitantes, mas agora uma palavra aos que são parte do corpo local. e eu quero encorajar você a sonhar junto com Deus, buscando do próprio Deus a inspiração do que deve ser sonhado para tudo aquilo que Deus tem para o futuro. Ao longo da caminhada, quem conhece bem a história sabe que houve momentos de dificuldade e de lutas. Mas a história dessa casa, quando olhamos para o futuro, não será determinada por momentos de turbulência do passado, e sim pela capacidade de superação, pela volta por cima. Eu sei que algumas pessoas de longe acabam botando rótulos em pessoas que nem estão no nosso meio. Mas no nosso meio tem homens e mulheres honrados de Deus, gente que continua lutando pela causa. E eu quero te dizer, eu acredito no que Deus vai fazer nesse lugar. Então, além do carinho, eu quero que vocês saibam, eu tenho fé e estou disposto. É lógico que não quer dizer que eu moro ali na esquina, eu moro lá no Brasil. Mas passando por aqui, havendo disponibilidade, a gente quer estar junto, quer servir essa casa e quer cooperar com aquilo que Deus vai fazer e vai edificar. Amém? E Deus colocou no meu coração algo. Eu, na verdade, queria fazer uma conferência sobre jejum. O último nosso exame foi sobre a graça. O pastor Marcelo falou, olha, se formos fazer uma conferência sobre jejum, é melhor não avisar e oferecer comida. A gente brincou a respeito disso. Eu não consegui, eu queria ter feito uma grande mobilização, trazido mais dessas ferramentas de ensino sobre jejum que envolvem o nosso livro, a cultura do jejum. Espero que em outro momento eu consiga fazer isso. Mas no meu coração está a mexer num princípio que não está muito desassociado à questão do jejum. Eu vou dar um jeito de colocar um pouquinho do assunto hoje na introdução, depois na conclusão, embora não vá pregar sobre isso. E eu espero que numa próxima oportunidade, tão logo Deus abra essa porta, a gente possa ter uma conversa. que não seja só esclarecedora sobre os tipos de jejuns, a periodicidade, a duração, o formato, como fazemos, o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia orienta, enfim. A própria palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir, e é ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Fé foi gerada no meu coração ao longo da caminhada à medida que eu entendia e ouvia os ensinos sobre jejum. Comecei a jejuar aos 15 anos de idade. Aos 18 anos de idade, eu fazia jejuns regulares, quando digo regulares, todo mês, aí durante de três a sete dias na água. Já aos 18 anos de idade, isso era parte de um ritmo. À medida que os anos foram passando, eu fui crescendo um pouquinho mais na prática do jejum, em especial nos últimos anos. Deus tem me chamado com uma certa frequência ao lugar dos jejuns prolongados. Isso tem sido revolucionário na minha caminhada com Deus. E eu sinto o encargo profético de dividir mais sobre o assunto com vocês. Eu acredito que isso será uma ferramenta importante, como parte dessa virada, dessa nova estação que Deus tem diante de vocês. E acredito que já quero deixar esclarecido, desde já, por que eu vou bater um pouco nessa tecla, nas minhas voltas, acreditando que Deus tem algo especial por trás dessa mensagem. Mas o que eu vou falar hoje não se limita a isso e também não fica desconectado, não deixa fora do jogo e do relacionamento o assunto do jejum. Dito isso, antes de lermos o texto bíblico, e se você quiser já pode ir localizando, eu quero só, nós vamos ler o Salmo 16,11, eu vou usar a nova ou a meia da atualizada, mas qualquer que for a sua versão pode usar. Eu quero fazer um pedido aos da casa e aos de fora. Me comprometir com o time da comunicação, que é uma coisa que a gente tem dado muita atenção. Quero te encorajar, se você ainda não fez isso, a se inscrever no canal do YouTube da Betel IMC. É assim mesmo, não é? International Mission Center. Então, Betel, com TH, IMC, você pode procurar lá. Se você ainda não fez isso, se inscreva, divulgue, tem muito conteúdo bom sendo liberado, compartilhado e eu quero te encorajar. Às vezes a gente gasta tempo mandando vídeo para os outros, seja via WhatsApp, Instagram, YouTube, de coisa engraçada, e não estou falando contra. Eu tenho um time de amigos que me abastece para me fazer rir. Eu tenho outros que eu abasteço eles. Mas, sabe, às vezes a gente compartilha tão pouco o que edifica. E a gente precisa melhorar um pouquinho mais nisso. Então, eu quero que você seja alguém que ajude a espalhar a palavra de Deus de diversas formas. Ok? Fica aí o encorajamento. Se você estiver empolgado para inscrever e dar like, a gente tem outros dois canais lá, um chamaorvalho.com e o outro, o Luciano, subirá. Mas, Betel, TH, IMC. Vocês estão prontos para a palavra de Deus? Para recebê-la. Então, vamos lá. Salmo 16, verso 11. A Escritura diz assim, Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua direita, a delícias perpetuamente. O salmista Davi, falando pelo Espírito de Deus, declara, Tu me farás ver os caminhos da vida. Quando ele usa a expressão, Tu me farás ver, dirigindo-se a Deus, é óbvio que ele está falando de algo que não se enxerga com o olho natural. Não se discerne por mera percepção humana. Ele está falando de algo que requer intervenção de Deus. Que necessita de auxílio do alto. E mais ao final, nós vamos falar um pouco da intervenção de Deus. Mas ele segue e emenda dizendo, Na tua presença, a plenitude de alegria. A Bíblia diz que na presença de Deus, não só a alegria, mas plenitude. A medida cheia, completa, inteira da alegria, ela está na presença de Deus. Agora, o texto termina dizendo, E a tua direita, ou na tua destra, Delícias ou deleites perpetuamente. Particularmente, eu acredito que a primeira frase, a primeira declaração do salmista, Tu me farás ver os caminhos da vida, não está desconectada das declarações que vêm na sequência. O Deus que nos criou, nos criou com um propósito. Nós não somos fruto do acaso, fomos criados com um propósito específico. O apóstolo Paulo pregando em Atenas, Atos 17 nos relata isso, nos versos 26 e 27. Depois de apresentar Deus como criador de todas as coisas, a um povo que vivia no que nós podemos chamar, do maior palco da filosofia do mundo daqueles dias. O apóstolo Paulo se dirige a essa turma. Talvez nenhum outro lugar do mundo tivesse tanta gente, por metro quadrado, fazendo os mesmos questionamentos básicos. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Para esse povo sedento de respostas, o apóstolo Paulo faz a afirmação que de um só homem, uma clara referência a Adão, Deus fez todas as raças e tribos dos homens. Então, ele entra com um indicativo de propósito, para que o buscássemos. Deus nos criou para que nós o buscássemos. Não porque ele tenha necessidade disso, não porque ele seja carente, não porque Deus tenha algum tipo de falta, porque nos versículos anteriores, Paulo havia declarado que Deus não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de coisa alguma. Ou seja, ele é completo e absoluto em si mesmo. Ele não tem falta ou necessidade. Deus não nos criou para buscá-lo, porque ele precisasse disso. Mas Deus nos criou, tendo claramente um objetivo. Eu e você só seríamos preenchidos. Deus só seríamos plenamente realizados na presença dele. Então, o Samir está dizendo, tu me farás ver os caminhos da vida. Ou seja, o Deus que é o doador da vida, estabeleceu caminhos, trilhos claros, que dizem respeito à razão da nossa existência. E quando ele fala que Deus nos fará ver os caminhos da vida, ele faz o link, dizendo na tua presença a plenitude de alegria. A tua destas delícias perpétuas. Agora, vamos pensar junto. Quando Deus cria e estabelece o primeiro casal lá no Éden, e eles ainda não haviam pecado antes da queda, o homem estava em plena comunhão com Deus. Não havia nada que obstruísse o relacionamento com Deus. E ainda assim, Deus não se opôs a que eles tivessem outras formas de alegria, embora na sua presença, somente lá, é que haja plenitude de alegria. Então, por exemplo, Deus declara para o homem, você pode comer de todas as árvores que há no jardim. Eu brinco que todas, na minha Bíblia, ela está lá, maiúscula, negrito, ela tem uma ênfase enorme. Porque eu brinco sempre que Deus podia ter feito uma única fruta, com uma única cor, com um único cheiro, com um único sabor, com uma única textura, mas que tivesse todos os nutrientes que nós precisamos. E a gente passaria o resto da vida comendo aquela única fruta. Talvez fosse um tédio. Mas a gente teria tudo o que precisava em termos de subsistência. Mas embora o alimento também sirva à subsistência, Deus fez dele uma fonte de prazer. E ele caprichou. Ele criou frutas de todas as cores, com todas as cesturas, com todos os tipos de cheiros, de sabores, frutas sazonais, termina uma estação, nós ficamos ansiosos para que volte, para ter acesso àquele tipo de fruta que não tem o tempo todo. Deus estava dizendo ao homem, eu não me importo que você tenha outras formas de alegria. Mas ele claramente estabelece limites que não deveriam ser cruzados. E ele diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer. Porque o dia em que você cruzar essa linha, você perde aquilo que você tem comigo e na minha presença. Obviamente, Deus não tinha nenhum tipo de ciúme de outras alegrias, desde que elas não trouxessem dano ao relacionamento com Ele. Deus põe logo no início da criação e execução o plano eterno, de que o homem pudesse ter a bênção de uma esposa. E o que é que Deus estava dizendo? Eu não me importo que você tenha outras formas de alegria, aliás, eu até desejo, coopero e te ofereço isso. Mas ele nunca quis que o homem, na busca de outras alegrias, sacrificasse ou abortasse o relacionamento com Ele. No entanto, ainda assim, esse casal, que tinha acesso à plenitude de alegria, de alguma forma escolhe ultrapassar a linha e o limite do proibido e avançar para outros prazeres que comprometeriam a conexão com a mais profunda e plena fonte de realização, que é o próprio Deus. Outro dia eu vi um pregador dizendo, o pecado não dá nenhum prazer. Eu pensei, se não desse, ninguém pecava. A Bíblia não só mostra o pecado como danoso, mas mostra que no início ele pode ser enganoso. Quando no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 25, a Bíblia fala dos prazeres transitórios do pecado. A Bíblia não diz que o pecado não dá prazer, diz que o seu prazer é transitório, é passageiro. Ele é enganoso. Mas, obviamente, se não houvesse nenhum nível de prazer, as pessoas não buscariam. O problema é quando o homem, de alguma forma, se sente atraído por outros prazeres passageiros e compromete o mais profundo, durador e a mais completa fonte de alegria, satisfação e deleite que pode existir. E quando eu fico pensando, como é que esse casal troca essa plenitude de alegria por uma escolha tão insensata, com o perdão da palavra, tão estúpida como a que fizeram. A verdade é que a humanidade cede ao que na teologia chamamos da queda e Deus coloca em execução um plano, um plano de redenção e de salvação. E ao longo do processo progressivo de revelação desse plano e desse propósito, surge na história do Antigo Testamento um homem conhecido pelo nome de Davi. O próprio Deus o chamou de um homem segundo o seu coração. Não porque fosse perfeito, mas esse homem, além de ser um homem de fé, um guerreiro, um conquistador, era um adorador por excelência. Alguém que tinha olhos pra o Senhor, como os demais não tinham. Alguém que declara no Salmo 27,4, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário todos os dias da minha vida, contemplar a sua formosura. e esse camarada que começa a se distinguir não só dos demais na sua geração, mas em toda a antiga aliança. Em algum momento, esse camarada fascinado por Deus, tratado por Deus de uma forma distinta dos demais, que está tendo percepções do que Deus em Cristo no plano de redenção vai restaurar, quando ele está dizendo, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, plenitude e alegria, atua destas delícias perpetuamente. Ele não se refere apenas a algo que o homem tinha antes da queda, mas a algo que Deus está providenciando que seja restaurado. Quem está entendendo? Mas esse homem que tem esse vislumbre profético, que se distingue no relacionamento com Deus, não só dos da sua época, mas em todo o Antigo Testamento, em algum momento também consegue a façanha de ultrapassar o limite daquilo que Deus havia estabelecido como proibido. e ele troca os prazeres dessa presença de Deus onde há plenitude de alegria por prazeres ilícitos, ainda que esse não tenha sido o seu estilo de vida e ele tenha demonstrado não apenas arrependimento como vivenciado restauração, em algum momento isso foi negociado. Isso me faz questionar e perguntar como alguém que conheceu e experimentou aquilo que Deus disponibiliza pode viver uma experiência de retrocesso como Adão e Eva viveram. Como alguém como Davi, chamado de um homem segundo o coração de Deus, pode trocar a plenitude de alegria por um prazer transitório. E a verdade é que eles não são os únicos, não é exclusividade desses dois exemplos que dei, do primeiro casal e do homem segundo o coração de Deus. A verdade é que isso, de longa data, já faz parte de um comportamento da humanidade. E a Bíblia adverte, eu e você não seguimos pelo mesmo caminho, o que significa que não adianta a gente julgar, nem jogar pedra em ninguém, o que a gente precisa é vigiar para que não aconteça conosco. Uma dessas muitas advertências está em Hebreus, no capítulo 3, dos versos 12 a 14, quando a Bíblia diz assim, Tenham cuidado, irmãos. Esse tenham cuidados é uma clara advertência para mim e para você. Tenham cuidado, irmãos. Para que nenhum de vocês tenha um coração mal e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem-os aos outros durante todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardarmos firmes até o fim. A confiança que, desde o princípio, tivemos. A frase, Tenham cuidado, irmãos, para que não se afastem do Deus vivo. Falando de um coração de descrença, nos aponta claramente que o risco impotencial existe para todos nós. E só consegue se afastar do Deus vivo quem, primeiramente, se aproximou. Porque quem nunca se aproximou, o mais que ele consegue é se manter distante. Mas não mere simplesmente se afastar. E a Bíblia diz que esse afastamento pode acontecer quando o coração é endurecido pelo engano do pecado. Por que a Bíblia está chamando de engano? Porque ele se mostra apetitoso, ele oferece deleites, ele vem de uma promessa de prazeres, mas o que a gente descobre é que esses prazeres são transitórios. E, além de não durarem, nos sabotam o acesso à fonte da plenitude, da alegria e de delícias perpétuas, que são perpétuas, eternas. Prazeres que não findam. Olhando para as Escrituras, eu vejo inúmeras advertências. A minha ideia não é esgotar isso, mas eu quero ler mais algumas. Em Hebreus, no capítulo 10, de 19 a 26, nós lemos, Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sob a casa de Deus, aproximemos-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Na sequência, que Ele fala de guardar a confissão, Ele diz, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoecer as tões, ainda mais agora que vocês vêm, que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, outra tradução diz, deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. A Bíblia nos mostra que com determinação, eu e você devemos entrar nos santos santos, pelo sangue de Jesus, guardar firme a confissão sem vacilar. Por que ser exortados a não vacilar? Porque o risco existe potencialmente para cada um de nós. Isso começa com pessoas que simplesmente vão se esfriando, deixam de congregar, com isso deixam de exortar e serem exortados, deixam de animar e serem animados, e de repente pode terminar, como diz o verso 26, com gente partindo para viver deliberadamente na prática do pecado. E um limite pode ser cruzado a ponto da Bíblia dizer que já não resta sacrifícios pelo pecado. Ou seja, um caminho sem volta. Falando de caminho sem volta, em 2 Pedro 2, de 20 a 22, a Bíblia diz, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixem enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, que após conhecê-lo, voltaram atrás e se afastaram do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio, muito verdadeiro, o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. O Senhor Jesus não tirou e você da lama para que a gente voltasse para lá. No entanto, quando olhamos a história da igreja, não precisamos voltar 2 mil anos para descobrir isso. O tempo todo está acontecendo perto de mim e de você. Algumas estatísticas apontam que nós somos no mínimo 50 milhões de evangélicos na nação brasileira hoje. As outras estatísticas apontam que nós temos uma média para cada um crente firme e um desviado. Nós não podemos simplesmente olhar para isso e imaginar que não exista risco. O curioso é que de vez em quando eu vejo gente dizer pastor, estou desanimado com a igreja, porque tem muita gente que não leva a Deus a sério. E ele que está alegando que aquilo feriu, desanima e imita o comportamento dos outros. Usando aquilo como desculpa. Eu digo, mas era você que tinha que agir diferente? Você que está doído, machucado e indignado? A verdade é que o engano do pecado entra. E seja a pessoa julgando alguém, criticando, praticando a maledicência, muitas vezes ela entra num laço. E não percebe que sua vida espiritual está sendo sabotada. Que ninguém se engane. Isso pode acontecer potencialmente falando, estou profetizando contra você com cada um. O que me leva a questionar, como se perde a sensibilidade para com Deus? Pastor, o senhor está querendo descobrir para perder? Não, para evitar. Precisamos desse tipo de questionamento para evitar o risco de retrocesso. Então a pergunta a ser feita é, como se evita esse processo, então, preservando a sensibilidade para com Deus? O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração compartilhar com vocês hoje, é exatamente esse, preservando a sensibilidade para com Deus. No ano passado, eu estava diante de um homem de Deus, um gigante espiritual da nação brasileira, que eu respeito muito. E eu não consegui esconder dele, porque nós estávamos vários dias juntos num evento, e ele percebeu que eu não comia refeição nenhuma em dia nenhum. Eu estava no meio dos jejuns prolongados que tenho feito. E num determinado momento, porque ele falou assim, olha, subirate, te pegamos no aeroporto e vamos para o restaurante. Eu falei, então, posso ir para o restaurante, mas hoje não vou almoçar. Ele, já entendi. Então vamos te levar para o hotel, à noite a gente janta. Eu falei, pastorzão, à noite também não estarei comendo. Ele, tudo bem. Aí à noite, quando estávamos no evento, ele falou, amanhã tomamos café. Ele falou, pastor, na verdade, deixa eu te dizer, eu não vou comer. Mas eu quero estar com vocês, eu quero conversar, eu quero compartilhar. E daqui a pouco, quando não deu para esconder, ele olhou para mim e perguntou, quantos dias você já está jejuando? Subirate, eu falei, vários. Ele falou, e quanto tempo ainda vai? Eu falei, vai um tanto. Ele olhou para mim, já tinha lido o meu livro, e ele falou, Subirate, talvez das pessoas que eu conheço, você seja quem mais jejue. Ele falou, eu não consigo me lembrar de alguém que eu conheça que jejue mais que você. A insistência, a frequência, a duração dos jejuns. O que me leva, se não te incomodar, a fazer uma pergunta? O que tem te levado, com tanta insistência, frequência e intensidade, a essa prática do jejum? No momento que ele fez aquela pergunta, eu falei, pastorzão, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos de idade, que foi quando eu comecei a jejuar com mais intensidade, ou mesmo até uma década e meia atrás, provavelmente minha resposta seria para o senhor a seguinte, a sede pelo sobrenatural. O anseio de ver o mover de Deus. De ter um ministério que não se limitasse ao resultado do esforço humano, da força do braço, da carne, mas que pudesse conectar com Deus e experimentar o favor do alto. E, obviamente, eu queria, nesse processo, viver modificação para mim, sensibilidade para com Deus, mas, basicamente, eu diria que era o anseio pelo sobrenatural. Ele falou, e hoje não é a sua resposta. Eu falei, não. Hoje eu sei que isso vai continuar sendo um ato, um efeito colateral, uma consequência, mas hoje esse não é o meu foco. Ele falou, qual é a resposta hoje? Qual é a razão? Eu falei, pastor, hoje, a minha resposta para o senhor sobre o fato do jejum estar se tornando intenso e recorrente é a capacidade que ele tem me trazido de perceber os deleites espirituais. E, quando eu falei isso, ele olhou para mim e disse, interessante, me fale mais sobre isso. Falei, para te explicar o efeito espiritual que eu sinto, eu vou começar por um efeito físico do jejum prolongado. O senhor provavelmente vai sentir isso em jejuns menores. Mas, depois de vários dias sem comer, o corpo passa por um processo de limpeza e desintoxicação. Junto com essa limpeza e desintoxicação, outros processos estão acontecendo, como o próprio fato de você não bombardear a sua boca com a diversidade de paladar, de sabores diferentes no seu paladar. Eu falei, e o paladar vai ficando absurdamente refinado. É impressionante. As pessoas costumam dizer que a água não tem gosto. Um dia eu vi alguém falar, a água não tem gosto. Eu falei, quem jejua, discorda. Porque quando, depois de alguns dias, já pelo menos com mais de uma semana de jejum, você toma a água, às vezes você já percebe, no primeiro gole, que você está bebendo uma água de um pH alto, porque, normalmente, ela tem um gosto mais salobra. Às vezes você percebe que é uma água rica em minerais, porque ela tem um gosto metálico. Então, a capacidade do paladar vai se distinguindo. Ele olhou para mim e falou, que interessante. Ele falou, eu tenho um problema de gastrite, eu dificilmente faço os jejuns prolongados, nunca cheguei nesse lugar. Falei, pastor, assustador, foi um dia desses. Eu saí de um evento com pastores, todo mundo foi para o restaurante almoçar, queriam que eu fosse para o hotel. Eu falei, de jeito nenhum, vocês vão continuar falando de Bíblia, de Deus, do mover do Espírito Santo, eu quero estar nessa conversa. Mas está em jejum. Falei, mas hoje vai ser um banquete. Vou tomar água com gás, com limão. Todo mundo riu. E nós chegamos lá e eu pedi mesmo a água e pedi o limão. E quando o garçom trouxe o copo com limão espremido, eu olhei aquilo, pensei, ele entendeu errado. Porque assim, a maior parte do tempo, lá no Brasil, a gente pede o limão espremido, vai vir um copinho pequeno, nunca cheio, com normalmente o conteúdo do suco, do sumo, de um limão. Mas aquilo era um copo bem maior, embora não fosse tão grande, e estava cheio até a boca. Quando eu vi aquele tanto, eu pensei, eu acho que ele confundiu, e me mandou uma limonada. Então, eu peguei aquilo e dei uma bicadinha, uma aprovada. Quando eu dei um golinho, eu achei aquilo tão doce. Eu falei, meu amigo, eu acho que você confundiu o meu pedido. Eu queria limão espremido e não uma limonada. Ele olhou para mim e falou, isso é limão espremido. Eu falei, não, isso aqui está doce. Quando eu falei isso, ele olha para mim e diz, impossível. Eu vi o cara da cozinha espremendo um monte de limão aí, só tem limão. Eu falei, mas está doce. Ele olha e diz, não tem como estar doce. Eu pego e provo de novo. Eu falei, está doce. O pastor sentado à minha frente, do outro lado da mesa, desconfiado, pega aquilo e ele dá um gole. Quando ele dá um gole, ele fala uma careta e diz, Pelo amor de Deus, Subirá, isso aqui é limão puro, azedo. Onde é que você está vendo doce nisso? Eu penso, será que eu estou maluco? Eu pego aquilo de volta dele e dou outro gole. Eu digo, está doce. Todo mundo na mesa começou a pegar o copo para provar. Eu quase fiquei sem limão. Só que todo mundo fez calha de azedo e dizia, você está doido, Subirá. E de repente, só depois de todo aquele tempo, me caiu a ficha. Eu falei, é o meu paladar. Eu estou percebendo a frutose, o açúcar do limão que ninguém consegue perceber. Foi assustador naquele momento imaginar que o limão, que é azedo para todo mundo e que normalmente é para mim, estava doce. É esse tipo de percepção que eu estou falando. Por que eu estou dizendo isso? Alguns dias depois, eu estou em um outro evento de pastores, acompanho eles em um restaurante. E dessa vez, um depois terminou de comer, pegou para comer como sobremesa, uma salada de fruto. E de repente, eu vejo aquele cara virar um monte de leite condensado em cima da salada de fruto. E quando eu vi ele fazer aquilo, eu fiquei com vontade de voar por cima da mesa no pescoço dele, de gritar com ele, a fruta já é doce. Você imagina quem está sentindo doce no limão, quando olha para a fruta e diz, isso é doce. E eu queria dizer a você, não precisa disso. Mas antes que eu fizesse qualquer coisa, eu lembrei. Quantas vezes, eu não botei, com o perdão da palavra, porque isso ofende a maioria dos brasileiros, mas eu me lembrei que muitas vezes eu também havia colocado a desgraça do leite condensado na salada de fruta. Por quê? Quem está intoxicado de açúcar na sua dieta, não consegue mais sentir o gosto da fruta, o doce da fruta, perdão. E ele precisa de um açúcar adicional. Quem vive essa limpeza, desintoxicação, consegue perceber tão profundamente o doce da fruta, que ele olha para aquilo, não só como desnecessário, mas quase como uma violência. E quando eu estou terminando a história, o pastor está me olhando, balançando a cabeça, como quem diz, entendi. Falei, pastorzão, o jejum tem feito por mim na vida espiritual a mesma coisa que ele faz pelo meu paladar no aspecto natural. De repente, eu estou lendo, estudando a palavra, e eu começo a dizer, meu Deus, isso aqui sempre foi doce desse jeito. E eu é que não percebia. Às vezes estou num ambiente de adoração, de oração, e eu começo a dizer, isso sempre foi doce dessa forma. E era eu que, por alguma razão, não percebia. Sabe, algo que Deus tem me feito parar para pensar e entender. Muitas vezes nós temos pessoas que estão no mesmo culto, no mesmo ambiente. Mas a percepção do que se experimentou naquele lugar muda completamente de pessoa para pessoa. Eu lembro de um mesmo culto onde o irmão termina dizendo, pastor, que louvor e adoração foi esse hoje? Que glória, desde o primeiro acorde. Ele falou, a presença de Deus manifestou. Ele falou, acho que os anjos estavam nadando de braçada hoje. O negócio estava top. Estava isso, estava aquilo. No final da mesma reunião, daqui a pouco, quando eu me procure, eu falo assim, louvorzinho, sem vergonha é esse? Eu penso, como é que é? Falei, essas duas criaturas estavam no mesmo culto? Sim, mas a percepção de cada um era bem diferente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sim. Ao que eu e você precisamos entender e compreender. Eu gosto muito de uma frase que é atribuída a um camarada chamado Stephen Nofer. Ele diz, a espera de um avivamento coletivo não é desculpa para não vivemos um avivamento individual. Sabe, há um lugar diferenciado em Deus onde eu e você escolhemos entrar. E eu comecei a compartilhar com aquele irmão. E o que eu estou falando agora não é uma introdução ao assunto jejum ainda. É só um gancho que eu vou deixar para voltar nisso no final. Para colocar princípios espirituais que nós vamos tratar que independem do jejum. O que é que eu e você precisamos para viver um relacionamento diferenciado com Deus, de sensibilidade para com Ele? O que é que eu e você precisamos para não viver retrocessos no relacionamento com Deus? Uma das verdades que eu tenho descoberto e eu quero destacar isso em primeiro lugar é que quem não valoriza, não busca. Você pode repetir isso comigo? Diga, quem não valoriza, não busca. Então, o Senhor Jesus, Ele diz em Mateus 6, 21 Não acumulem tesouro sobre a terra onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros nos céus onde as traças e ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aquilo que você atribui valor e trata como tesouro direciona ou atrai o seu coração se torna uma expressa de trilho na direção da qual você se move determina a maneira como você se relaciona com aquilo O Senhor pontua isso com toda a clareza possível Então, obviamente, a Bíblia não está dizendo que eu e você não possamos ter bens materiais O texto fala de acumular, tesourismo grego É quando você vai se tornando uma represa e está preocupado apenas e amontoar está focado nisso e diz, não dá para servir a dois senhores que são tão distintos Ou você ama um e aborrece o outro Ou você se dedica a um e despreza o outro Esse é o foco e daqui a pouco nós vamos ver que Jesus fala a respeito disso logo na sequência em Mateus 6,24 E aí eu comecei a perceber nas Escrituras que eu e você buscamos aquilo que entendemos ser mais importante Ou por falta de instrução, revelação bíblica percepção espiritual focamos em buscar só o que é material Ou com o entendimento do céu orientação da palavra focamos naquilo que é divino e celestial Em Colossenses, no capítulo 3 dos versos 1 a 3 Paulo diz Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus Se buscar o que é do alto fosse automático fosse resultado natural espontâneo da conversão não haveria necessidade de orientação e exortação para isso Então Paulo está escrevendo dizendo Gente, para para pensar Vocês morreram para o mundo Vocês foram ressuscitados para viver com Cristo Então foco agora Busca o que é do alto Pensa no que é do alto Ele está dizendo Porque se você atribuir valor a essas coisas o seu coração segue esse trilho a sua dedicação está aqui Mas se você focar no que é terreno dando valor a isso tu vai descambar para o lado de cá Para mim são princípios muito claros nas escrituras No início do ano passado eu comecei a falar muito relacionado ao jejum uma mensagem intitulada é uma pergunta Fome de que? Quando Satanás propõe a Jesus transformar pães em pedras a resposta de Cristo é nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus 40 dias de jejum Agora nosso Senhor tem fome quando a Bíblia diz fome não é aquilo que você sente quando pulou uma refeição Fome é aquela fome na medida cheia, completa significa que as reservas de gordura fonte alternativa de energia para quem não come chegaram ao fim o estado de nanição começou o consumo de tecidos vivos começou Jesus não estava sendo tentado a quebrar o jejum a Bíblia diz que ele teve fome depois dos 40 dias ele havia acabado de concluir o prazo do jejum mas o corpo está desesperado por alimento ativando talvez um dos mais fortes instintos do ser humano que é o da sobrevivência e Satanás traz uma tentação que não é a quebra do jejum mas é um acesso rápido a comida e para isso ele queria que Jesus agisse como Deus e não como homem o que o roubaria da posição de ser o substituto perfeito que nós precisávamos na cruz nesse momento de uma fome que eu e você não fazemos ideia do que é Jesus diz nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus e diz eu estou tão focado lá de cá que nada desse lado aí vai mexer comigo nem o desespero do instinto da sobrevivência e depois de eu ter começado a falar dessas coisas fome de que um amigo falou comigo e diz Luciano eu ouvi um pastor amigo dizendo eu não lembro quem é o pastor amigo que ele citou para poder dar crédito mas eu ouvi isso do Douglas Gonçalves do Jesus Cop ele falou eu tenho dito que a moeda do reino é a fome eu falei moeda do reino dói no ouvido ele falou eu sei que dói mas é uma linguagem bíblica usada recorrente não apenas uma vez mas de forma repetitiva por exemplo Jesus fala das viúvas das virgens sensatas que saíram para comprar óleo Jesus no apocalipse dirigindo a igreja do Laodiceia diz aconselho-te que de mim compre colírios para que veja vestes brancas para que te viste e ouro refinado pelo fogo ele está falando de compra mas obviamente ele não está falando de dinheiro material como eu e você conhecemos porque ele tinha acabado de chamar aquela igreja de miserável e de pobre então como que se compra em Isaías 55 1 a Bíblia diz todos vocês que têm sede venham às águas e vocês que não têm dinheiro venham comprem e comam sim venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite como é que se compra sem dinheiro no Brasil para quem não tem dinheiro a gente doa a gente faz o vulgo 0800 na faixa a gente presenteia mas Deus está dizendo se você tem sede vem e beba se você tem fome vem e come como que se compra sem dinheiro a moeda do reino de Deus ele dizia é a fome eu comecei a observar que a Bíblia fala de fome que a Bíblia fala de sede e na verdade ela usa várias nomenclaturas diferentes mas existe para mim uma que abrange todas eu prefiro a definição de que a moeda do reino é o interesse é por isso que Jesus diz não deem aos cães o que é santo e não lancem pérolas aos porcos ele não está dizendo que Deus não ama todo mundo e nem que Deus faça acepção de pessoas mas ele diz se não existe interesse nem insista em oferecer Isaías 44, 3 Deus diz eu derramarei água sobre o sedento para quem Deus vai dar água para quem tem sede ou seja para quem vai aproveitar a água para quem não vai desperdiçar a água para quem vai beber a água quem está entendendo um dia um irmão chegou para mim e falou pastor me ajuda a entender o mistério da Bíblia que eu não entendo como é que o Jacó com direito com prato e lentilha consegue comprar o direito de primogenitura que é algo espiritual como que essa negociata entre os irmãos foi validada no céu eu falei a Bíblia não diz que Jacó comprou de Deus a Bíblia diz que ele propõe comprar do sermão o direito mas em lugar nenhum a Bíblia diz que o ato de compra foi validado por Deus o que a Bíblia diz é que Isaú desprezou o direito de primogenitura não foi Jacó que com prato de comida conseguiu comprar nada quando o outro decide vender para o que jamais seria autenticado pelos céus o desprezo a falta de interesse fez com que ele perdesse aquilo que era dele por direito quem está entendendo? a moeda no reino de Deus ou se essa expressão dói no seu ouvido pense o meio de acesso é o interesse ah passou pela graça somos salvos mediante a fé você só crê quando entende e vê naquilo algo que te atrai a ponto de dizer me interessa eu quero entrar nesse lugar então eu e você precisamos entender que o interesse ele de alguma forma é determinado pelo valor que nós mensuramos então por isso quem não valoriza não busca mas por outro lado quem valoriza busca estabelecido esse princípio em segundo lugar o que eu quero destacar é uma extensão do primeiro é uma pergunta prática se quem não valoriza não busca mas quem valoriza busca a pergunta prática agora de segundo lugar é o que me impede ou vamos colocar isso no plural o que nos impede de valorizar a Deus e quando eu olho para as escrituras também me parece muito claro que a valorização das outras coisas em detrimento do valor de Deus tem sido um ponto muito problemático e eu vou voltar em Mateus 6,24 que eu citei antes Jesus diz ninguém pode servir a dois senhores porque ou irá odiar um e amar o outro ou irá se dedicar a um e desprezar o outro vocês não podem servir a Deus e as riquezas em Lucas no capítulo 8 no verso 14 a Bíblia fala que uma das sementes na parábola do semeador caiu em trispinhos Jesus quando explica diz a parte caiu em trispinhos esses são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações as riquezas e os prazeres dessa vida e os seus frutos não chegam a amadurecer três coisas são listadas como podendo ser os espinhos que concorrem com a ação da palavra de Deus na nossa vida e a sufoco uma delas preocupações a outra riquezas mas eu quero dar o foco na terceira que a gente não fala muito os prazeres da vida quando a Bíblia fala de prazeres ela não está falando de algo que se restringe somente ao ilícito ao proibido ao pecaminoso nós precisamos entender que muitas vezes isso pode se relacionar a questões que não estão necessariamente no terreno do ilícito elas podem ser coisas lícitas mas de alguma forma vão se tornando atraentes segundo a Timóteo no capítulo 3 no verso 1 o apóstolo Paulo traz da parte de Deus uma advertência e ele diz sabe porém isso que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis ele não está falando do circunstancial circunstancialmente falando a vida tem melhorado e muito enquanto o povo antigamente morria por qualquer tipo de gripe hoje nós temos não só entendimento temos tecnologia temos nutrição de alto nível para viver uma saúde diferenciada enquanto antigamente eles tinham zero de conforto hoje a gente tem é muito enquanto antigamente eles tinham uma limitação gigantesca no transporte há poucos séculos atrás John Wesley pregava o evangelho montado de um cavalo se movia poucas distâncias distâncias pequenas levando muito tempo hoje a gente consegue cobrir grandes distâncias em muito pouco tempo eu muitas vezes prego no norte ou nordeste do Brasil no sábado à noite domingo de manhã eu estou em Curitiba eu saí da Flórida aqui para o estado de New Jersey no voo que durou pouco mais de duas horas e meia Wesley se dormisse no cavalo e aconteceu várias vezes isso com ele ele caía do cavalo eu nunca caí da poltrona do avião até porque tem um cinto de segurança eu durmo no conforto com ar condicionado e as vezes eu fico pensando se Paulo me visse pregando o evangelho hoje ele diria para Deus é injusto porque pelo menos é o que eu sinto quando eu vejo a cara jogando videogame eu falo para Deus é injusto a gente não tinha nada disso o que que os últimos tempos serão difíceis não tem a ver com as circunstâncias e sim com o comportamento o verso 2 diz pois os homens serão egoístas avarentos jactanciosos arrogantes blasfemadores desobedientes aos pais ingratos irreverentes desafeiçoados implacáveis caluneadores sem domínio de si cruéis inimigos do bem traidores atrevidos infatuados e ele diz mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus tendo forma de piedade negando-lhe entretanto o poder foge também desses ele está dizendo que o que ficaria complicado no tempo do fim não era circunstância era o comportamento do homem e quando você lê essa lista de adjetivos você pensa um bando de ímpio mas a verdade é que ele não está falando de ímpios porque no verso 4 ele fala de gente se tornou mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus o ímpio não pode ser considerado amigo de Deus Romano 5 diz que Deus nos amou quando éramos seus inimigos é por isso que a obra da cruz é chamada de reconciliação de pacificação então só pode ser considerado amigo de Deus quem saiu do pecado por meio da conversão em Cristo Jesus se aproximou pra ter relacionamento com Deus o problema é que essas pessoas que saíram da inimizade pra amizade começaram a desenvolver algo com Deus aqui em algum momento começaram a perder o interesse nessa amizade atraído por outras amizades mais amigos dos prazeres do que de Deus de quem normalmente nós somos inclinados a ser amigos daqueles que mais nos agradam no início do meu ministério eu brinco que eu praticava muito o honesticídio uma mistura de suicídio quando você faz problema pra si homicídio quando eu queria pros outros em nome da honestidade eu me orgulhava de falar a verdade doa quem doer e eu lembro de um irmão que um dia me perturbou porque ele veio reclamar comigo eu faço de tudo pra ser seu amigo e não consigo e o fulano que não faz nada você dá moral pra ele e pra mim não e eu simplesmente do jeito que ele bateu ele levou não aguentei eu falei você já parou pra pensar que o fulano é legal e que tu é um mala ele como é que é eu falei mala sem alça eu falei tu é chato pra caramba você vive reclamando de todo mundo que ninguém quer ser seu amigo agora me botou nessa lista você já parou pra pensar quem veio do mundo inteiro tá errado pode ser que o errado seja você ele falou não tô gostando disso eu falei o problema é seu você fala o que quer pra quem quer reclama de tudo e de todos mas ninguém pode falar de você eu falei velho eu aceito ser seu pastor porque se eu não aceitar eu vou dar conta a Deus mas seu amigo não tu é chato demais aí o chão sumiu debaixo dele ele entrou em crise um dia desse alguém falou pastor o senhor já arrependeu eu falei claro hoje o senhor não falaria nada disso eu falei não eu falaria de modo diferente mas falaria a mesma coisa porque alguém tinha que abrir os olhos dele pra ver o mala sem alça que ele era ninguém quer ficar perto de gente que é desagradável gente você quer ser amigo de gente que é agradável agora de alguma forma se a pessoa já foi amigo de Deus ela foi agradada aqui mas Deus não piorou Deus não regrediu Deus não deixou de ser o Deus bom mas quando eu e você estamos deixando de ser amigos dele porque estamos sendo atraídos aos prazeres nós perdemos a sensibilidade pra lá e passamos a dar valor a fonte de prazer errada quem está entendendo como isso acontece quando nós começamos a valorizar outras coisas em detrimento do valor de Deus há uma concorrência com a intimidade com Deus e ela se chama busca pelo prazer eu não estou falando só de prazeres ilícitos outro dia quando eu falei mais amigos dos prazeres do que de Deus a pessoa falou amigo do prazer é o pecador eu falei não o pecador a bíblia chama de escravo do prazer tito 3.3 diz pois nós também no passado éramos insensatos desobedientes desgarrados escravos de todo tipo de paixão e prazeres então antes da conversão nós éramos escravos o problema é alguém que já não é mais escravo mas começou a voltar a sentir atraído flertar com aquele ambiente e está se inclinando mais pra cá do que pra lá a bíblia não fala de prazeres somente na vida do não crente fala de um problema que isso pode se tornar na vida de um crente Tiago capítulo 4 verso 1 por exemplo pergunta de onde procedem as guerras e brigas que entre vocês de onde se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês então alguém falou passou prazer não dá conflito dá satisfação falei quando alcançado sim mas enquanto você está na perseguição dele conflito de você consigo mesmo conflito de você com os outros conflito de você com Deus porque quando queremos alcançar o prazer a qualquer preço haverá conflitos quem está entendendo nós precisamos rever os prazeres que estamos buscando porque eu vejo muita gente espiritualizando mascarando a usar promessas bíblicas algumas coisas não deveriam estar na sua vida gente a bíblia tem promessas de provisão e prosperidade não tem como negar isso mas tem muito crente mascarando sua própria ganância avareza em nome daquelas promessas e nós precisamos ter cuidado com algumas dessas coisas porque as vezes o evangelho tem se tornado uma desculpa para que a gente viva uma outra coisa que não é o evangelho porque ela é antropocêntrica e não cristocêntrica ela é egocêntrica e Cristo é apenas a pessoa que eu e você precisamos para nos levar a alcançar as coisas que nós queremos que não é bem ele então se quem não valoriza não busca mas por outro lado quem valoriza busca e o que me impede de valorizar mais a Deus é a valorização das outras coisas em detrimento de Deus em terceiro e último lugar a pergunta prática o que me ajuda o que nos ajuda a valorizar mais a Deus é óbvio que é o caminho contrário a valorização de Deus em detrimento das outras coisas uau pastor Luciano que revelação extraordinária que bom que alguém teve essa ideia que ninguém nunca pensou é lógico que todo mundo pensou quase todo ano novo quando começa a gente promete esse ano eu vou orar mais esse ano eu vou ler mais a Bíblia esse ano eu vou frequentar mais a igreja esse ano eu vou estar mais compromissado com Deus e a obra esse ano talvez até jejue não é que ninguém pensou o problema é que para viver isso aqui não adianta eu e você temos apenas um consentimento mental e tentar viver isso com mera consciência humana é aqui que entra a declaração do salmista tu me farás ver os caminhos da vida você só entra nesse lugar com revelação tu me farás ver é quando ele abre os nossos olhos que nós começamos a perceber na tua presença a plenitude de alegria a tua destra para delícias perpétuas quando nós enxergamos faz toda a diferença em Filipenses no capítulo 3 nos versos 7 e 8 o apóstolo Paulo diz mas o que para mim era lucro isso eu considerei perda por causa de Cristo na verdade considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo eu acho interessante que o apóstolo Paulo usa uma linguagem aqui que aparenta a princípio ser uma linguagem monetária financeira material ele fala de ganho de perda ele fala de lucro ele fala de prejuízo mas quando ele diz o que para mim era lucro era ganho considerei perda durante muito tempo eu achava que Paulo estava falando de pecado aquelas coisas que antes davam prazer bebidas baladas vícios festas prática da imoralidade ah não descobri que no final isso traz morte espiritual então não é ganho coisa nenhuma é um engano que leva a morte não é disso que ele está falando porque ele diz eu considero como perda todas as coisas ele não está falando só do que é errado e se você olhar os versículos anteriores você vai descobrir que na verdade ele estava falando de performance religiosa mas o que ele está dizendo eu considero tudo que antes era importante que eu valorizava que eu dava a importância essas coisas perderam o valor desvalorizaram por quê? aí a afirmação que ele faz é por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu senhor palavra aqui traduzida sublimidade no original grego de acordo com os léxicos é hiperétio hiperétio significa sobressair-se elevar-se destacar-se estar acima ser superior em posição autoridade e poder falar de algo que excede falar de algo que é superior que é melhor que sobrepuja fala de proeminência é por isso que você vai ver muitas traduções diferentes a minha diz sublimidade do conhecimento outra diz a excelência outra diz a suprema grandeza todas elas falam de algo que sobressai particularmente eu creio que não é o conhecimento de Cristo que sobressai você pode inverter a ódio e dizer que é o conhecimento daquele que se sobressai daquele que se eleva daquele que está acima de todas as coisas então quando você entra no conhecimento no entendimento nesse nível de discernimento de que Cristo é mais importante aqui essa descoberta do tu me farás ver os caminhos da vida é o ponto de virada na minha e na sua vida dia 31 de dezembro de 2007 em algum outro momento eu gostaria de voltar para falar só disso mas vou resumir o que aconteceu último dia do ano eu e minha esposa acordamos já um pouco mais tarde em clima de feriado o almoço acaba saindo também consequentemente mais tarde a gente estava sem pressa e levantado a mesa em algum momento nossos filhos que ainda eram bem mais novos já tinham levantado para ir brincar que eles não tinham paciência e ficar muito tempo então eu e minha esposa conversando eu lembro do momento em que eu empurro para o lado um prato já vazio eu falei para minha esposa nos próximos 21 dias eu não vou comer absolutamente nada as próximas três semanas a partir desse momento já está valendo agora eu nem vou esperar a virada do ano à noite eu falei estou iniciando um jejum minha mulher arregalou os olhos preocupado eu nunca tinha feito mais de duas semanas de jejum na água até então e ela olha para mim e diz Deus está te pedindo isso eu falei não está pedindo não vou fazer porque eu quero eu olhei para minha mulher e falei com toda a seriedade eu falei 2008 será na minha vida o ano da busca eu vou buscar a Deus como eu nunca fiz eu vou começar pelo maior jejum da minha vida mas eu falei não vai ser só isso eu vou ler a Bíblia como eu nunca li eu vou orar como eu nunca orei eu entrei rasgando para buscar a Deus naquele ano em 2008 você tem ideia eu li a Bíblia toda de capa a capa duas vezes em um mês uma delas em nove dias eu estava dedicado determinado vou fazer para Deus coisas que nunca fiz e não havia passado muito tempo menos de um mês depois de terminar aquele que até então era o maior jejum da minha vida ainda me lembro 19 de fevereiro uma terça noite estávamos numa reunião na nossa igreja que era apenas uma reunião com a liderança uma reunião de alinhamento em alguns momentos alinhamento doutrinário em outros da visão da motivação do coração e a gente tinha uma reunião que era rápida um momento de oração entrava com a palavra e terminava não tinha louvor adoração oferta a gente nem chamava de culto enquanto alguém estava orando na abertura o irmão passou a mão no violão olhou para mim com cara de pidão e fez assim com o dedinho uma só me deixa cantar uma só eu olhei para ir de volta com a cara feia e fiz assim uma só tipo nós não estamos aqui para isso esse não é o foco de hoje uma canção não passe disso ele pega o violão no final da oração começa a dedilhar e cantar uma canção e todo mundo foi com ele eu inclusive uma canção do Marcos Witt que diz eu te busco te anelo te necessito enquanto nós estávamos cantando eu não sei te dizer o que aconteceu eu brinco que alguém lá no céu apertou o botão que ativa o modo glória da reunião num instante numa fração de segundos aquele ambiente mudou nós tivemos uma visitação do céu eu nunca vi nada igual nem antes nem depois num instante eu creio que nem se a gente tivesse ensaiado combinado coreografado a gente conseguia reproduzir aquilo de forma tão simultânea todo mundo naquela sala começou a se ajoelhar botando a cara no chão ou prostrando mesmo deitando chorando choro 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 eu chorava que nem criança eu chorava quase convulsivamente eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo e com os outros a gente nem terminou a canção e eu comecei a questionar Espírito Santo o que é que o senhor está fazendo pronto o senhor vai levar essa reunião eu quero entender para te acompanhar e naquela hora o Espírito Santo falou comigo e disse estou chamando vocês a um lugar de arrependimento profundo eu pensei faz sentido essa choradeira com arrependimento falei mas Deus arrepender do que arrependimento não pode ser genérico eu lembro quando criança eu ficava assim incomodado com alguns amigos de meus pais que os visitavam e na hora de ir embora ele dizia assim desculpa qualquer coisa eu disse o que se fez uma coisa errada peço desculpa pelo que fez mas como é que alguém pede desculpa por qualquer coisa e o arrependimento não é assim você chegar para Deus e dizer desculpa qualquer coisa você tem que ser específico falei Deus arrepender do que e naquela hora o Espírito Santo falou vocês precisam se arrepender por não estar ali me buscando como deveriam eu vou dizer que me ofendeu ouvir aquilo eu estava no ano da busca eu tinha acabado de sair do maior jejum da minha vida eu estava lendo a Bíblia que nem um condenado quando digo que nem um condenado era isso mesmo porque eu tinha me obrigado a ler tantas vezes a Bíblia que eu tinha feito as contas eu ler tantas vezes aqui tantos capítulos eu sabia qual era a cota diária que eu tinha que pagar senão não funcionava e às vezes eram duas duas e meia três da manhã eu estava quase dormindo em cima da Bíblia dizendo não posso dormir tem que gastar o tempo aqui e naquela hora aquele negócio me incomodou me chateou me ofendeu é lógico que eu não abria minha boca para falar nada para Deus mas o sentimento virou um alvoroço dentro de mim tudo dentro de mim queria gritar não fiz isso mas eu queria gritar para Deus se não está bom quando é que vai estar bom para você é lógico que eu não falei eu aprendi desde criança a respeitar pelo menos dois tipos de pessoas que é mais velho que você e tem mais autoridade que você e Deus é no mínimo as duas coisas mas apesar de não ter falado nada mordido a língua só de subir aquele sentimento Deus ouviu o salmista diz a palavra ainda não me chegou a boca e tu já a conheces você não precisa falar para Deus ouvir você pensou ele ouviu você sentiu ele ouviu você vai sentir daqui uns 10 anos ele já ouviu e apesar de eu não ter verbalizado ele respondeu a pergunta que não queria calar como dizem alguns eu vi uma frase que eu nunca mais vou me esquecer dela virou o título de um dos livros que eu publiquei em 2008 até que nada mais importe o senhor me disse quando você chegar ao lugar onde nada absolutamente nada é mais importante para você do que eu você chegou ao lugar onde deveria chegar ele me disse nesse momento você não está avançando para lá ele disse tudo o que você fez foi melhorar sua performance você está quebrando seus recordes de jejum seus recordes de oração seus recordes de leitura bíblica mas isso não significa que seu coração esteja mais interessado em mim do que estava antes e a casa caiu você tem ideia eu passei 10 anos sem fazer nenhum jejum prolongado depois disso porque a gente tem a tendência de ir a extremos foi só quando 10 anos depois Deus começou a me mandar pregar essa mensagem eu estou diante da minha igreja ensinando o povo sobre aquelas verdades e falando o que aconteceu eu digo olha foi naquela sala que hoje é do ministério infantil a gente estava reunido ali em cima e eu estava contando a lembrança daquilo me emocionou tanto daquela visitação daquela presença de Deus e emocionado dentro de mim eu comecei a dizer senhor muito obrigado pelo impacto que aquilo trouxe mudou minha vida e o meu relacionamento com o senhor para sempre eu estou resmungando dentro de mim enquanto eu prego e nesse momento o Espírito Santo me diz o que provocou aquela experiência foi o jejum e dentro de mim eu como é que é e diz o que gerou aquela experiência foi o jejum que você fez eu falei eu achei que não tinha valido nada eu não sei se algum pregador tem isso e às vezes está pregando para os outros e discutindo com Deus outro assunto enquanto prega o Espírito Santo diz eu nunca falei que não valeu nada eu só estava corrigindo a sua motivação e naquela hora eu me senti um idiota há 10 anos quase achando que jejum era errado porque eu não tinha entendido o foco da correção naquele momento em cima do altar eu entendi com toda clareza possível eu só me dizendo eu quero que você entre no maior jejum que você já fez mas não com a motivação errada de antes eu quero que você faça isso me desejando me desejando mais do que todas as coisas pensei ao que mudou a minha vida naquele momento eu sabia que agora não seriam 21 dias seriam 40 dias de jejum porque estou mexendo no assunto do jejum o jejum tem um propósito primário que é buscar a Deus Daniel diz o anjo diz para ele que desde o dia em que você se dispôs a humilhar o seu coração e buscar a Deus estava falando do jejum em Joel 2 12 o Senhor diz tornai-vos a mim isso com os jejuns o propósito primário do jejum é buscar a Deus e há muitos propósitos secundários que divergem a Bíblia mostra jejuns para arrependimento jejuns para consagração os dois são para vencer pecado os dois tem como propósito primário buscar a Deus mas o secundário é diferente um está arrependendo do pecado já cometido o outro está consagrando para não pecar um quer vencer o pecado que já o tinha vencido o outro quer não ser vencido por aquele pecado a Bíblia fala de Josafá levando o povo de Judá a jejuar em tempos de aflição a Bíblia fala de Esdras levando o povo dos seus dias a jejuar por proteção Salmo 35.5 fala de Davi jejuando em situações de enfermidade você vai achar muitos jejuns ou propósitos secundários do jejum o que tem levado muitas igrejas a acreditar que o jejum só deveria ser praticado em situações emergenciais eu não creio nisso é lógico que situações extremas requerem medidas extremas mas a pergunta é será que eu e você não podemos ir direto no propósito primário independente de qualquer outra necessidade no âmbito secundário Lucas 2.37 fala de uma profetisa chamada Ana e a Bíblia diz exatamente o seguinte eu quero ler pra você Ana adorava noite e dia com jejum e oração ela não está praticando jejum por uma crise ela não está praticando jejum por dificuldade ela não está praticando jejum por nenhum tipo de necessidade a Bíblia diz que ela ministrava ao Senhor adorava o Senhor com jejum ela vai direto lá em cima dizendo eu quero mais do Senhor Atos capítulo 13 verso 2 falando dos líderes de Antioquia diz enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando o que esses dois textos tem em comum além de ambos serem do Novo Testamento e focar no propósito primário direto o que você vai perceber nos dois é um ambiente profético onde a voz do Espírito se manifesta com clareza Ana era uma profetisa que ouviu os segredos da parte de Deus que ninguém ouviu esses homens em Antioquia tem uma percepção do que vai se tornar o maior movimento missionário da história da igreja mais presenciado então preste atenção pessoas que entram nesse lugar descobrem algo sobre o relacionamento e a sensibilidade para com Deus que outros que não adentram esse lugar não costumam ter o que eu comecei a perceber olhando para as escrituras que o poder da abstinência é que ele nos ajuda a deixar de focar só nos prazeres inferiores e ele coloca nossa atenção nos prazeres superiores Paulo diz em 1 Coríntios 7,5 falando do casal cristão e eu já vou encerrar não vos priveis um ao outro ele está falando da intimidade física da vida sexual do casal e de vez em quando a gente tem que lembrar que a Bíblia diz e coloca os pingos nos ídolos casal, casado, cristão a Bíblia está dizendo que essa área é para ter avivamento mas ele diz que a única coisa que justifica a pausa desse avivamento de deleites inferiores ele diz assim a não ser talvez por mudo consentimento os dois de acordo para vos dedicardes a oração a solução do senhor está querendo dizer que quando o casal está em avivamento não pode orar? não aqui ele tem uma vida de oração que é normal mas quem quer dedicar a entrar nas águas profundas às vezes tem que desligar o pôr do leite condensado para conseguir resgatar a percepção da doçura da fruta quem está entendendo a analogia? qual o poder da abstinência na prática da vida cristã? desintoxicar-nos de tantos deleites que concorrem com a percepção daquele mais profundo nível de delícias perpétuas onde há plenitude e alegria quem jujua com frequência e irregularidade testemunha as mesmas coisas as coisas materiais perdem absurdamente o seu valor e o seu fascínio o chip muda na cabeça de quem jejua o centro de gravidade da terra puxa para baixo o centro de gravidade do reino de Deus puxa para cima pensar nas coisas que são do alto buscai nas coisas que são de cima eu quero encerrar com uma frase de um camarada chamado Edward Farrell ele diz quase em todos os lugares em todos os tempos o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância visto que ele se encontra estreitamente relacionado com o profundo senso religioso talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo quando o significado de Deus diminui o jejum desaparece mas eu ouço dizer em contrapartida que quando o significado de Deus ressurge a cultura do jejum é resgatada a maior recorrência do jejum no novo testamento ela está relacionada ou com a disposição de conhecer e entender a Deus de uma forma nova Paulo quando se converte passa três dias trancado sem comer nem beber e não é de admirar que ele também passe a entrar num nível de percepção e revelação diferenciado algo que eu comecei a descobrir com a frequência e intensidade nos jejuns é que o profético e o lugar da voz de Deus se manifestam de uma forma diferenciada eu tenho vivido experiências de Deus falar coisas que ele não está falando para mais ninguém você começa a ter uma sensação não só de perceber o quão bom é a palavra dele a presença dele o ambiente da oração da adoração mas você começa a viver coisas diferenciadas a capacidade de perceber os deleites espirituais amplia e quanto mais você valoriza isso menos você quer aquilo mas infelizmente o caminho inverso tem sido vivido por muita gente quanto mais valorizamos essas coisas que se tornam importantes porque o nível de abstinência praticado é muito pouco menos valor nós damos a presença de Deus eu não vim te apontar o dedo nem jogar pedra em você eu não vim aqui para te julgar nem pelo seu passado nem pelo seu presente eu só quero te apresentar a proposta de um futuro melhor de um cristianismo melhor de um relacionamento com Deus mais profundo você recebe essa palavra em nome de Jesus vamos ficar em pé te apresentar te apresentar eu não vou eu não vou